Converso muito com a juventude sergipana e o que eles mais reclamam é a falta de oportunidade. A juventude precisa de lazer, cultura, educação de qualidade e perspectiva profissional. Conto com o seu voto para defender essa causa. Estadual Marcelo Sobral 44111, Governador Fábio 55. Minha federal é Iandria de André 4444. 44111 45111